Nesse vídeo todos os novos monstros do Garden of Bambam 5 Revelado o pós-fight novo final Galera, olha só todos os novos monstros que veremos nesse vídeo Olha esse hipopótamo, galerinha, que legal A boca dele é na barriga O SAD-7 saiu do abismo E agora está bem aqui, galerinha Olha ele, que topzera E esses são só alguns dos novos monstros que vão aparecer nesse vídeo Então vamos logo, galerinha Porque eu já quero ver tudo isso com todos vocês agora nesse vídeo do Fábio Dark Boa, galerinha, então vamos lá, velho Porque esse vídeo aqui, ó, está muito legalzão Está muito topzera Novos monstros no Garden of Bambam 5 Garden of Bambam 6, velho Tem um monstro, galera, que a gente vai ver nesse vídeo aqui, ó Que é o monstro hipopótamo A boca dele é na barriga, galera Vamos ter que sair correndo muito rápido Vamos colocar sempre nas canelas Porque esse monstro é muito legal E ele vai ter uma perseguição, hein E também, galera, o SAD-7 saiu do abismo E ele vai aparecer Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo do Fábio Dark, velho Só que antes, galera, da gente ver, ó Essa game foi muito legal Vamos ver a continuação, né, dos vídeos Do canal PugRug, velho Porque o monstro cirurgião, ele está lutando E hoje, velho, ele vai pegar, ó O monstro lobo dinossauro Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui também, beleza? Então, galera, bora lá, velho Porque está muito top E para começar, ó, antes de tudo Vou mandar um salve para você agora, hein Então fica ligado, galera Porque também eu posso mandar um salve para você No próximo vídeo E o primeiro salve desse vídeo aqui, ó É para a Emanuele, velho Eu estou aqui, ó, com o comentário que a mãe dela Escreveu no último vídeo do Fábio Dark Então, galera, presta bem atenção, ó Se você quer que eu mande um salve para você No próximo vídeo do Fábio Dark, ó Já deixa o like, beleza? É a primeira coisa Deixa o like agora para você não esquecer A segunda coisa, galera Comenta Garten of Bambam, ó Quanto mais você comentar Mais chances vai ter, ó De eu estar vendo o seu comentário E mandar um salve para você Então deixa o like e comenta Garten of Bambam agora Então bora lá, ó Primeiro salve desse vídeo É para a minha amiguinha Emanuele Emanuele, tamo juntasso Um super abraço do Fábio Dark Um coração bem grisão para você Eu gosto muito, hein, de você Emanuele, minha amiguinha A mãe dela escreveu o seguinte, galerinha Olha só Minha filha ama seus vídeos Manda um beijo para Emanuele dos Santos Queiroz De Francisco Ela mora em São Paulo E um abraço Emanuele, um super abraço do Fábio Dark Para você, beleza? Então bora lá Porque tem outra pessoa Que é um inscrito do canal, velho Que todo vídeo ele comenta Ele deixa o like Então faz que nem o Felipe aí, ó Já está aparecendo na tela para vocês Deixa o like E comenta Garten of Bambam Para me mandar um salve para você No próximo vídeo E Felipe Um super abraço do Fábio Dark Para você Um coraçãozão, beleza? E um super salve do seu amigão aqui, ó Fábio Dark Para o Felipe, meu super amigão E o outro salve, galerinha É para Marielle Sofia, mano Marielle Sofia também, ó Todo vídeo ela comenta E deixa o like Então, ó Um super salve para você Sofia, minha amiguinha É a Marielle Sofia Ela colocou assim, ó Bambam Azul Bambão Azul babão Ela colocou, ó Azul babão de Rainbow Friends Eu estou com a blusa do Rainbow Friends aqui, galerinha Olha só E a Sofia colocou ali, ó Sofia, um super abraço do Fábio Dark Um coração E um super salve para você também Minha amigona Sofia E agora, galerinha O meu salve aqui, ó Vai para o Matheus, velho O Matheus, a mãe dele também, ó Comentou no meu último vídeo E eu estou mandando agora para você, Matheus Um super abraço Um coração bem grisão Do teu amigo Fábio Dark Meu amigão Matheus Eu gosto muito de você E a mãe dele comentou assim, galerinha, ó Raigo Dark Assim que meu filho diz Quando quer ver seus vídeos, haha Matheus, de 4 anos Adora sua narração E até já usa alguns bordões Sembo nas canelas, galera Sembo nas canelas, galerinha Vamos correr muito rápido Vamos correr porque o monstro hipopótamo Vai correr atrás da gente nesse vídeo Matheus Sembo nas canelas Topzeira Legalzão Minha nossa, galerinha São todos os bordões que eu uso aqui, ó No vídeo do Fábio Dark E o coração bem grandão para você Meu amigão Matheus Um abraço do Fábio Dark Para você também, meu super amiguel Tamo junto E olha só, galerinha O outro salve é para o William Comentou Garten of Bambam William, um super abraço Um coração Um salvezão para você Meu amigão, o William E galerinha, se você quer que eu mande um salve no próximo vídeo Não esquece, ó Deixa o like nesse vídeo, velho Então bora bater a meta, ó De 3 mil likes Eita, eu tô de 10 mil Então bora lá, galerinha 5 mil likes nesse vídeo aqui, ó E comenta muito aí, ó Garten of Bambam Pode comentar o tanto que você quiser Quanto mais você comentar, mais chances Vai ter de eu estar olhando e mandar um salve para você No próximo vídeo, beleza? Então bora lá Porque no próximo vídeo Eu quero mandar um salve para vocês, galerinha Então vamos logo começar isso aqui, ó Porque eu quero ver logo os vídeos Do canal Buggy Hook, velho Porque, ó O monstro cirurgião vai lutar contra o monstro lobo Então eu vou dar o play agora Olha só, mano Aquela hora que a Queen Bolselha tá correndo Vou colocar o microfone aqui pra baixo Olha só, galera Abra a alavanca Mano, nessa hora aí É a hora que ela coloca o explosivo Aí o xerife toit tem, velho Eu acho que ele faz alguma coisa Olha só aí, ó A foltura da Queen Bolselha Lá vem ela, mano Lá vem a Queen Bolselha Onde você está, player? Uou, colocou, galera Explosivo Vai explodir tudo agora Eita Hello Agora tudo vai explodir Não Corre, player Sai daí porque vai explodir a sala Eita, galera Vai explodir a sala da Queen Bolselha Como? Meu Deus Explodiu foi tudo, galeria Olha só Ela entrou ali dentro agora Vai entrar lá dentro Eita, maluco Explodiu tudo ali dentro da sala da Queen Bolselha, galera Eita, doido E agora? Mano, e nessa hora aí É a hora que o monstro cirurgião Vai pegar ela pra levar Lá pra sala secreta dele Galera, o monstro cirurgião Será que ele é malvado, hein, galera? Ó, vai levar a Queen Bolselha Abriu a porta Olha só o braço dele Eita, maluco Eita, galera Esse monstro cirurgião é muito malvado Olha, o controle amarelo Pegou Beleza, o controle amarelo Vixe, o Jumbo Josh Meu Deus Vem por nas canelas, galera O Jumbo Josh tá vindo Uou Mano, aí também, galera Que fechou a porta ali, ó O Jumbo Josh, mano Apareceu, doido Galera, eu gosto muito do Jumbo Josh Ó, chegou naquela sala lá Que tem as portas dos montes Ó, o Bambam O Bambam, eu gosto dele Eu gosto do Bambam, galerinha Comenta aí qual o seu monstro favorito No Garten of Bambam O meu monstro favorito, galera É o Bambam Olha só, pegou a cabeça dele, ó Comenta aí, galerinha Garten of Bambam Comenta o seu monstro favorito, né, velho? E aí, ó Vou deixar um coração no seu comentário, hein? Olha só Pegou ali a mão do Jester Isso, doido A cabeça do Jester Ó, pegou o braço dele Uou, velho A perna Isso A cabeça da Queen Boncelia Tá ali, doido Olha isso Eita, galera Mano, a Queen Boncelia Foi de F, doido Galera, comenta um F Pra ela, velho Porque ela foi de base Comenta um F Pra Queen Boncelia E deixa o like Pra eu saber Que você comentou, viu? Deixa o like aí, galera Bora lá, mano Pegou a cabeça pro xerife do Odester Vai levar lá pra Lá pra Aquele local que tem que colocar as coisas dele Ó, a perna dele aí, ó Do xerife do Odester Colocou, beleza Isso Xerife do Odester Agora é o Jester É o Jester, galera Agora o Jester é malvado Isso, doido Foi pra lá Foi pra cá Cadê, cadê? Ó, o braço do Jester Beleza Pegou o braço do Jester Pegou a mão do Jester A cabeça do Jester Agora só falta Coloca lá Boa Colocou Uou Uou Mano, ele aparece lá em cima, galera Ainda bem que tem a continuação, mano E nessa continuação, galerinha Esse monstro cirurgião Vai lutar contra o monstro lobo Dinossauro, mano Eu quero ver o monstro lobo Dinossauro, hein E depois o monstro hipopótamo Pegou ali a cabeça do Bambam Agora, ó Cabeça do Bambam Beleza, mano Tá levando lá pra Lá pra gaveta dele, ó Beleza Colocou ali agora Cripponcelia Isso Cripponcelia É a rainha do reino Beleza, mano Pegou ali a outra parte dela, ó É a parte da perna Agora a cabeça da Cripponcelia Isso Cabeça da Cripponcelia Vai colocar na gaveta Beleza Agora é o Xerife Toadster Toadster Xerife Toadster Tem que prender o Evil Bambam Galera, sério Ah, velho Que o Xerife Toadster vai prender Esse monstro cirurgião, galera Porque eu acho que ele é malvado, velho O monstro cirurgião Eita, maluco O monstro cirurgião é legal Ó, colocou ali, ó Xerife Toadster Xerife Toadster O monstro Xerife Uou Bora lá, bora lá, player Falta pouco Falta pouco pra gente ir lá Pra sala secreta do monstro cirurgião A continuação, velho Tá muito legal Eu quero ver o monstro lobo dinossauro Ó, colocou Pronto, é agora É agora Vamos se preparar Não Olha isso Não Eita Galera, ele pegou o player, mano Uh, doido Pegou o monstro lobo Ah, não, mano Eita, galera Mano O monstro cirurgião pegou o monstro lobo dinossauro E agora, doido Será que ele destruiu o monstro lobo dinossauro, galera, hein Uh, doido Pegou ali o negócio Eu acho que ele vai fazer uma cirurgia Ele tá ajudando? Ele tá ajudando? Uh, doido Eu tô medo de injeção, mano Colocou ali, ó Injeção, ó Puta, pega, doido Será que o monstro lobo dinossauro vai levantar com raiva, hein, doido? Pegou outra coisa agora Ih, ui Ui, doido O xerife doido tem Tá, pega, maluco Ó, pegou tudo Galera Mano, o que é que o xerife doido você tá fazendo escondido, hein, galera? Será que ele vai prender o monstro cirurgião, hein? Ó, pegou lá o outro item Deu injeção Uou Eita Doido Ele fez o barulho de um gato, velho Mano, o monstro lobo dinossauro é um gato, é, galera Porque ele tem um focinho igual o do lobo e anemia, igual o gato Tá, pega, maluco Bora lá, galera Porque agora, olha só Tá aí, galera E aí, ó O monstro hipopótamo Uou Eita Que monstro é esse, doido? Meu Deus, galera Velho, o monstro hipopótamo Olha o Jumbo Josh Quem é do outro lado? Eita, doido Que monstro é esse? Eita, luta Pupupupupu Toma O Jumbo Josh ganhou Beleza Isso aí, Jumbo Josh Conseguiu Agora o Jumbo Josh vai nos ajudar aí, ó Colocou lá em cima daquela Daquela salinha ali, ó Colocou em cima da sala Beleza Isso, mano Capitão Fiddles Abra a porta Eita Mano, galera É a Stingerina Flina Olha isso É, faça agora a missão Você tem que coletar algumas coisas Para passar por essa sala Pega todas as conchas Eita, galera Mano Será, velho Que Será que vai aparecer algum monstro aí, galera O monstro hipopótamo Vai lutar contra a Stingerina Flina Eita, pega E o Sade 7, mano Quando aparecer vai ser legal também Ó, pegou mais uma concha Eu acho, galera Que aquele monstro que apareceu no começo do vídeo Vai lutar contra o Sade 7 E o monstro hipopótamo Que tem a boca na barriga Ó, a bola Tem uma bola aí, ó A bola Boa Pegou a concha Beleza, player Pegou a concha O player tá conseguindo passar pela sala Da Stingerina Flina Ela tá ali, ó Sentada no chão Topzera Topzera Isso Só tem que tomar cuidado, galera Para ela não correr atrás de nós Obrigado Agora você pode ir Isso Conseguiu, galera Passar por ela Agora sim, mano Vai abrir a porta O que será que vai acontecer agora? Será que vai aparecer algum monstro aí atrás da porta? Cadê? Abre porta Que doido? Mano, pulou pra outro local Dentro da caverna O que é que tem dentro da caverna? Tá, pega Tem alguma coisa aí, player Atrás de tu Atrás de tu, player Atrás de tu Ó a lava Ó a lava A lava Isso Olha pra trás, player O que? Eita Uh Olha aquele monstro e o moncego Galera O monstro e o moncego, doido Que legal Você chegou até na minha caverna? Agora é pra você passar por mim Tem que fazer mais uma quest Faça o desafio Tem que deixar o like no vídeo Galera, então deixa o like no vídeo, velho Pro monstro e o moncego deixar a gente passar Hum Hum Olha, tem um negócio ali, ó Beleza Tem que pegar os cristal, mano Mas tem que deixar o like, galera Deixa o like aí, velho Pro monstro e o moncego deixar passar por ele Ó, tem que passar pela lava Eita Vou levantar o pé, galera Porque o chão é lava agora O chão é lava O chão é lava, doido Cuidado, player Pegou ali o cristal Isso Foi pra ali agora Passou pelo lado, ali, ó Pelo lado Cuidado pra não cair dentro da lava Vamos ver o que é que o monstro e o moncego vai fazer agora, né, galera? Vamos ver lá, ó O monstro e o moncego ali, doido, ó Tá esperando o player Isso Tá ali ele, olha só Musto com nocego Monster mocego Que legal Esse monstro e o moncego Tá muito top Gostei, galera Quais serão os próximos monstros Que vai aparecer nesse vídeo, hein? Já apareceu, galera Aquele monstro que lutou contra o Jumbo Josh Já apareceu, galera O monstro do mocego E vamos ver agora, né O monstro hipopótamo, será? O monstro hipopótamo Eu acho que sim Obrigado, agora você pode ir Pegue o cartão e passe pela porta Vá logo Conseguiu passar Abriu Agora sim Agora sim, agora sim, mano Chegou na sala secreta Eu acho que vai ter, olha Eu acho que vai ter alguma coisa aí, ó Faz parkour, pulou Pulou pro outro lado Pulou pra lá Isso, tem que ter cuidado Cuidado, pula Pula, uou, eita Que monstro é esse, doido? Olha esse monstro Meu Deus do céu, galera Eita, maluco, que monstro é esse aí, galera Olha só aí, ó, os tentáculos dele Mano, eu acho que é um monstro bobo Olha só isso, doido Que legal Mano, esse monstro aí, galera, ele é muito top Porque ele consegue ficar na lava Tá pega, maluco Pô, ele ficou pra trás Mas, galera, esse monstro aí foi muito legal, velho Ele saiu de dentro da lava Com os tentáculos dele assim pra cima Eu acho que é o Sloseline, hein Tava desenhado na parede Ó, tem um alvo Cuidado Só mais gata Tem que tomar cuidado, player Pra escapar de tudo isso Clica no botão Beleza Vai, falta passar pela porta Uou Eita, doido Tá aí, galerinha, o monstro hipopótamo Olha só, velho, a boca dele aí, ó, na barriga Ai, meu amigo Você precisa de ajuda Subiu em cima Eita Quebrou a parede Quebrou a outra parede Quebrou mais uma parede Mais outra Não, não quebrou, não Agora sim Vai lá, hipopótamozinho Bonitão Tá, galera Mano, olha só, galera Na barriga dele A boca dele Pronto, conseguiu chegar Agora vá Passe pela porta E execute tudo Mano, e o monstro hipopótamo, galera Ele é muito legal, doido Velho Galera A boca dele é na barriga, mano Será que ele vai aparecer de novo, galera Porque a cor dele é igual a cor do Coach Peacols Eu acho que ele vai ser amigo do Coach Peacols Vai ver uma bola, player Cuidado Mano, quase que pega a gente, galera Quase que destrói Quase que destrói Isso Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá pra lá Beleza Quase passando Vai ver outra bola Ai, 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 ai Quase que pega o player 2 Quase que ele destrói Quase que ele destrói a gente Vou abrir a porta Abriu, abriu, abriu Abriu a porta Abriu a porta Beleza Uou, mano Foi pra outra sala, velho Do nada Tá tenso, hein Olha esse monstro ali, ó Parece uma batata Tá, galera Mano, aquele monstro parece uma batata, galera Comenta aí, galera Batata Comenta batata aí, ó Que eu vou te responder E vou deixar no teu coração No teu comentário O monstro batata Tá muito legal Clicou no botão O que é que vai fazer? O que é que vai vir agora? Eita doido Ah Lá vem esse monstro Corre Isso Pô, velho Olha Mano Eu falei pra vocês, galera Que o monstro popoto me ajudar Eu disse, ó Que ele é igual o coach picos, mano O coach picos sempre ajuda E esse monstro popotamo E ele é do bem, velho Eu gostei dele, galera Se você gostou também, ó Deixa o like Comenta aí, popotamo Boa Conseguiu passar O monstro popotamo Ajudou o player Beleza Só tem que escapar aí, ó A Queen Boncelia Lá vem a Queen Boncelia Mete o pé, player Sebo nas canelas Tem que correr Corre 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 muito Corre muito Porque a Queen Boncelia Quer pegar o player, galera Uou Uh, a Jumbo Josie A Jumbo Josie apareceu ali do nada De novo Tá, mano A Jumbo Josie, galera Apareceu ali, velho Meu Deus do céu Agora sim Ela abriu a porta Eita, maluco Tem que escapar dela, galera A Jumbo Josie tá chegando Pare não Pare não Não paro não A Queen Boncelia tá pedindo pra parar Não vou parar não, galera Porque ela quer pegar a gente Tá cheio de sangue Tudo quanto é lugar aí, ó Su Beleza Passa pela porta Tranquilo Quase lá, velho Ó Mudou de sala Outra sala aí, hein Outra sala, hein Outra sala Só tem que tomar cuidado, player Pode aparecer algum monstro aí, hein Muito assustador E pode querer pegar a gente, galera Será que esses novos monstros vão aparecer, doido Tem alguns fios aí Eu acho que tem que ligar, hein Tem que fazer igual a Mongos Ó Tem que ligar o fio Ligou Acender a luz, é Vai acender a luz Vai acender a luz Abra a porta Abre-te o Sésamo Yeah Abre-te o Sésamo Olha só aquele monstro lá, ó Uou, velho Galera, aquele monstro parece que é irmão do Jumbo Josh Só que ele não tem olho Abriu ali a porta Isso Tá pego Tem até um monstro castelo Um monstro castelo Eita, doido Boss room Boss room Agora sim Vamos ter que lutar contra ele Ele pegou ali Quase que pega o player Vixe, maluco Ele tá correndo atrás da gente, galera Cadê ele? Olha pra trás, player Que doido Mano, eu pensei que ia ser um boss fight Ele nem correu atrás da gente, galera Olha só isso, mano Todos esses monstros É muito legal, hein Ó, o Jester Tá parado ali, o Jester Coletou duas engrenagens São três, né Ó, três engrenagens Agora só tem que colocar lá na máquina, né Tem que colocar na máquina, ó Quatro São quatro, velho Tem que colocar ali, player Do outro lado, ó Cinco engrenagens São cinco, ó Duas, três, quatro, cinco Beleza Pronto, tá funcionando Tá funcionando Agora a máquina vai funcionar Eu acho que é a máquina de fazer a pillar bird, ó Porque é um ovinho aí dela, ó, galera Um ovo dela Uou Eita É a máquina de fazer monstro Vai pintar ele de pique Isso Fez um novo monstro, galera Nessa sala Vai passar por aí Ele só não pode ser malvado, hein, galera Não pode ser malvado, não Tem que ser do bem Porque todos nós somos do bem Caiu Pegou um Será que ele tem que fazer quatro Quatro monstros? Tem até o monstro sapo ali, ó Monstro sapo O monstro sapo Jester Deixa eu passar, Jester Deixa eu passar, Jester Deixa eu passar Tá com o controle azul Vixe doido, tem que pegar a engrenagem de novo, ó De novo Três engrenagens Tem quatro, ó Tem um ali dentro da caixa Ó Uma Duas São cinco de novo, ó Seis Sete Ó Que doido Eu contei Contei sete Ah, velho Porque eu comecei a contar Comecei a contar dos cinco, galera Como assim? Que burro Boa Conseguiu ali, ó Cinco engrenagens Funcionou Vai quebrar a parede, é? É o Colt Peacos Olha isso, mano Eu falei, galera E pra vocês Que o Colt Peacos ia aparecer Pra ficar junto com o monstro hipótamo Pois tá aí, né O Colt Peacos Ó, ele se abaixou Como assim, doido? O Colt Peacos se abaixou, doido Eu acho que ele tá correndo atrás É do player, mano Ele é do mal, hein Ó Passou aí, passou aí, passou aí Vai, player, tá voando Ah O Colt Peacos quer destruir o player Não pode, Colt Peacos Tem um monstro ali na frente, ó Tem um monstro ali na frente Olha, mano A Mr. Fluffy Olha, galera A Mr. Fluffy, mano Ela vai lutar contra o Colt Peacos agora Vai, Mr. Fluffy Pega o Colt Peacos malvado E dá o que ele merece aí, ó Agora ele vai ver Ele vai ver agora Vai, Mr. Fluffy Agora, 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 agora Agora Isso Mano Mano Que doido Ela só empurrou ele ali Pra aquela sala, doido O Colt Peacos agora foi de F Será que ele foi de F, hein Vamos lá, Mr. Fluffy Beleza Colocou lá em cima da porta Chegou na outra sala Tá ali o balde do xerife Toadste, ó Olha só, galera Esse monstro aqui, ó Olha isso Olha isso aqui, galera Todos os monstros aqui, ó Tem esse monstro aqui, ó Esse aqui que parece uma cabra Esse aqui que parece um olho O monstro coração Esse aqui, o Jester de cor diferente Eita, maluco Tem um monte de monstro novo aí Que eu quero ver, galera, hein Se você quer ver Se inscreve no canal também, aí, ó Side 7 ali, ó Apareceu Side 7 Mano, que legal, galera Eu quero ver todos esses monstros, galera Ó, tem que pegar aí a cor Boa Conseguiu Vai, vai, vai Ali, ali, ali Boa, conseguiu também Qual é agora, qual é agora, qual é agora Qual é agora Ó, pegou a estrela Isso Aqui Do outro lado Ali Isso, conseguiu Conseguiu Aqui, beleza Vai lá, vai lá, vai lá, play Aonde, aonde Isso Cadê? Ó, tá ali Tá ali, tá ali, tá ali Pegou a estrela Aqui Isso, doido Tem uma bola ali, velho Girando direto 50 Girou Boa Tá ali Vai, vai, vai Ligeiro Boa, conseguiu Conseguiu De novo Do outro lado Cadê, cadê? Ó, mano Conseguiu pegar as estrelas, galera Eu acho que essas estrelas aí, ó É do Xerife Toadster Eu acho que sim Porque eu acho que ele vai aparecer agora Xerife Toadster Cadê você, Xerife Toadster? Jumbo Josh Na sala dele O Side 7 apareceu, velho Sério, se ele vai aparecer de novo, hein Olha Mano O Jumbo Josh É Jumbo Josie Uou Olha isso Eu vi ele O Jumbo Josh é fortão Agora o player tem que ir rápido Subir aí em cima pra fazer o parkour O Jumbo Josh tá atrás dele Cuidado, player Ele tá vindo Vai, 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 doido Mete o pé Corre muito rápido O Jumbo Josh tá vindo Eita, ele quebrou Quebrou tudo, galera Ele tá vindo atrás dele, do player Tem que ir, tem que ir, player Vai logo Isso, pulou 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 de novo Isso Conseguiu escapar dele Ele ficou com raiva O Jumbo Josh não consegue pegar o player, não O player é rapidaço O player é muito Eita, doido Meu Deus, galera Que monster é esse? Tá pega, maluco Galera Que monster é esse, galera? Parece uma barata, velho Mano, esse monstro parece uma barata É um monstro barata, galera Ele é muito feiozão Comenta barata, galera Que eu vou deixar o coração do teu comentário E também é muito engraçado, né? E deixa o like pra eu saber que você comentou Barata É um monstro barata Chegou aí Top Vai, clicou Vai sair daí de dentro, hein, player Você vai sair daí de dentro Vai conseguir escapar Isso Só tem que escapar daí, né? Caiu no buraco Não pode cair no buraco, não Não pode, não Uou! O monstro barata, maluco Galera Chegou nesse novo local aí, ó Tem um bambam, uma bambalena Tá, mano Galera Que legal, velho Meu Deus do céu E essa sala aí, galera Que legalzão, mano Olha isso, galera E isso aqui, velho Vai ficar pro vídeo de amanhã, beleza? Então se você não quer perder a continuação, ó Deixa o like Se inscreve no canal Porque amanhã, galera Tem um vídeo muito legal aí, ó Continuação disso aqui pra vocês Não esquece, galera De deixar o like E comentar Gartelofbambam Pra me mandar um salve pra você No próximo vídeo, tranquilo? Então se inscreve no canal Até amanhã, galera Nessa mesma hora Valeu? Eu espero por você amanhã Então é isso, é nóis Tamo junto Um abraço do Fábio Dark E fui E fui